Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao TN2. E a passagem do Transcall vai ficar mais cara. O reajuste é de pouco mais de 4% e já começa a valer no próximo domingo. O anúncio foi feito hoje pelo governo do Estado. Já já você confere todos os detalhes. Mas antes, a gente fala do homem que morreu após ser baleado no bairro Gurijica, em Vitória. Jackson dos Santos Sodré estava na lista dos 10 criminosos mais procurados do Estado. Ele seria chefe do tráfico de drogas da região de Santa Rita, em Vila Velha. Ele saiu do Rio de Janeiro e foi surpreendido pelos disparos ao seguir para o bairro Jaburu, em Vitória. As vítimas estavam neste carro e foram atingidas quando começavam a subir o morro do Jaburu, em Vitória. O mirante do bairro era o destino final dos dois ocupantes, que vinham do município de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. O passageiro foi atingido por dois tiros, no braço e na cabeça. O motorista levou um tiro na perna. O ataque aconteceu por volta das cinco horas da madrugada, no acesso ao bairro. O motorista começou a subir o morro e ouviu um disparo. Ele então perguntou para o passageiro se seria seguro continuar a viagem. O passageiro garantiu que sim, bastava abaixar os vidros e o farol do veículo. O motorista fez isso, até porque é uma informação que já consta bem no início da rua Lhalau. Abaixa o farol, tira o capacete, abaixa os vidros. Ele fez isso e continuou o trajeto. Só que os tiros não cessaram. Ao contrário, se intensificaram, atingindo o carro e também os ocupantes dele. Motorista e carona vieram direto para o PA da Praia do Soar. Mesmo ferido, o carona teria, segundo a polícia, conseguido digitar o endereço no GPS para encontrar o local. Foi a última coisa que fez, porque ao chegar ao PA já estava morto. O corpo ficou no meio da recepção de urgência. No carro onde estavam, as marcas de onde os tiros pegaram. Cerca de cinco perfurações, todas do lado direito do veículo. Um dos projetis, inclusive, ficou cravado na coluna da porta. O motorista que sobreviveu contou à polícia que se chama Ramon Muniz França e que teria recebido mil reais de frete para vir do Rio de Janeiro até Vitória trazer o passageiro, que seria capixaba e morador do bairro. Estava vindo visitar a família, mas nenhuma das duas vítimas portava documentos ou conhecia bem a área. E até o momento, nenhum suspeito foi preso. E foram identificados pela polícia os dois homens assassinados em um carro na serra. Paulo Henrique Nascimento, de 27 anos, dirigiu o veículo. No banco do carona, estava Gabriel Miranda Rocha, de 24 anos. Os dois foram assassinados dentro do carro na última terça-feira. O crime aconteceu no bairro de Fátima. A polícia suspeita que o atirador estava no banco de trás do veículo, já que não há marcas de tiros do lado de fora do carro. E se você tem informações que ajudem a polícia, denuncie pelo 181. E teve a alta do hospital turista, que foi esfaqueado um dia antes do aniversário em Vila Velha. O professor conversou com a nossa equipe e disse que ainda não tem previsão de quando vai poder voltar para São Paulo. Eu creio que o presente foi eu ter... Desculpa a emoção, tá? Foi eu ter nascido de novo. O choro, difícil de ser contido, é de alívio. Após uma semana internado, o turista de São Paulo, que levou uma facada durante uma tentativa de assalto, recebeu alta. Graças a Deus eu estou sem dor. Eu estou conseguindo levantar da cama com um pouco de esforço, mas cada dia mais tranquilo para isso, né? O primeiro dia aqui doeu demais, eu não conseguia levantar, tinha que me puxar. No terceiro dia eu já conseguia, doendo. Agora lá no hotel eu levantei, assim, dói um pouquinho e já para, né? O professor e a esposa voltavam de uma caminhada na praia de Itapuã, em Vila Velha, na noite da última segunda-feira. A metros da pousada onde se hospedavam, um homem anunciou o assalto. E antes que pudesse reagir, o turista levou uma facada na região da costela, que também atingiu o coração. Ele veio direto, com agressão física. A minha reação foi empurrá-lo, né? Para se não funcionar, eu creio que teria morrido pelo tamanho da lâmina, né? Então ela entrou só uma parte. E aí, quando eu deixei o local ali da perfuração, eu caminhei uns seis metros até a pousada. E eu sentei, porque a Itapuã falou, você viu que você perdeu sangue? Eu falei, nossa, eu olhei, porque na hora eu não sentia, acho que estava com adrenalina, né? Muito quente. Aí, quando eu sentei, eu comecei a apagar e ela do meu lado, aguenta aí, Jesus está contigo. Ele conta que, em alguns momentos, achou que não fosse sobreviver. Você perde tanto sangue, você parece ser murcha, você apaga. Frederico Vilia da Costa Ferreira, de 38 anos, foi preso em flagrante. O suspeito foi autuado por tentativa de latrocínio e encaminhado ao presídio. O professor completou 56 anos um dia depois do crime. Sabendo que muitos casos semelhantes terminam de forma trágica, o casal pretende celebrar essa nova chance, mantendo os planos da viagem. Então, como agora eu tenho que ficar de repouso, eu vou evitar ir numa praia com calor de 30 graus, eu vou evitar ficar no sol, vou evitar caminhar, correr, vou evitar tudo, né? Nós vamos ficar agora hospedados aqui em Vitória, trancadinho no lugar, para que dê mais alguns dias para que a gente possa seguir viagem, né? É realmente um livramento, né? E o suspeito desse crime continua preso. E morreu o argentino que ficou quatro meses internado sem identificação aqui no Estado. Ivan Pérez tinha 29 anos e estava internado na capital da Argentina, Buenos Aires, desde agosto do ano passado. Ele teve complicações do quadro clínico e morreu na madrugada de hoje. O argentino foi atropelado no dia 15 de março na Prada Costa, em Vila Velha. Ele deu entrada no Hospital de Atenção Clínica, em Cariacica, sem conseguir falar. Também estava sem documentos. Ivan foi localizado pela família após a divulgação do caso, feita pelo jornalista Felipe Chicarino. O corpo do argentino deve ser cremado. E a seguir, prepare o bolso. Além dos alimentos, que já estão caros, a passagem do Transcall também vai ter aumento. A gente volta já já. Voltamos a falar do aumento da passagem do Transcall. Os novos valores começam a ser cobrados neste fim de semana. Mas quem depende do transporte coletivo não está nada satisfeito. O aumento já começa a valer neste domingo, dia 14. Nesse dia, o valor passa de R$ 3,90 para R$ 4,10. Os R$ 0,20 a mais também valem de segunda a sábado. A passagem vai de R$ 4,50 para R$ 4,70. Já a tarifa do Bike GV teve aumento de R$ 0,10, passando de R$ 2,25 para R$ 2,35. O reajuste de 4,44% foi anunciado durante a manhã pelo governo do estado. Uma tarifa que a gente avalia equilibrada, dada a realidade do Transcall, a realidade do estado e a realidade da inflação que se comportou no ano passado, então abaixo. Então, por isso que são as considerações que nós fizemos para poder estar hoje apresentando ao conselho e estar divulgando a tarifa de R$ 4,70 para o Transcall, a partir de R$ 4,70 de segunda e R$ 4,10 aos domingos. Mas quem depende dos ônibus reclama que o valor cobrado não acompanha a qualidade do serviço. O salário está muito pouco, né? O pessoal está recebendo muito pouco para poder pagar esse valor. Daqui a pouco ninguém está conseguindo andar de ônibus mais. É o jeito, tem que pagar. Não tem para de correr. Apesar do aumento ser esperado todos os anos, mais de 100 cidades brasileiras estão na contramão dessa cobrança. É que essas cidades adotaram a tarifa zero e mais de 5 milhões de pessoas já têm acesso ao transporte público gratuito. Os municípios que aderiram a esse modelo concluíram que a mobilidade é um serviço essencial, tirando a responsabilidade do financiamento das mãos de quem utiliza. Não acho justo cobrar a passagem, né? Porque é o dinheiro público, né? Que move o ônibus. Então, se a gente paga o imposto, eu acho que não deveria ter um valor cobrado para um transporte público, né? Eu acho que é um aumento um pouco acima do que o público, o povo que ganha um pouco menos, né? Por aí, né? Para quem precisa cotidianamente para trabalhar, né? Além do aumento, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura também anunciou novos investimentos. Em torno de 150 a 200 veículos devem estar chegando no ano de 2024. São motores Euro 6, são os mesmos que chegaram no passado, muito menos poluentes. E ainda a frota, a previsão dos 50 ônibus elétricos. Nós já fizemos um pedido, inclusive, ao programa de aceleração do crescimento, o novo programa, para que a gente possa ter os recursos para a aquisição desses 50 ônibus elétricos também. Na ponta do lápis, quem usa o transporte de segunda a sexta pagando a tarifa integral, vai gastar R$ 1.034 no final do mês. A diferença, mês a mês, comparada ao preço antigo, é de R$ 44,00. R$ 44,00 é o pão e leite de cada dia, né? Comprar mais leite, pão para casa, alimento, né? Então, é um diferencial, né? Principalmente para uma família que tem pouca renda hoje, que depende de um salário mínimo, R$ 44,00 faz muita diferença. E por falar em aumento, os preços no mercado continuam em alta. Os vilões da vez são os itens de hortifruti. Sabe o motivo? O calor. Com as temperaturas altas, esses alimentos estragam mais rápido. Pelos corredores dos supermercados, os comentários são quase os mesmos. Está tudo muito caro, né? Tentando procurar os preços mais baixos possíveis, igual agora. Estou procurando abóbora aqui, barato, e não encontro. Tudo aumenta, né? Não tem nada barato. Frutas e o alimento como arroz e feijão, está um absurdo. E o pessoal já tem na ponta da língua tudo aquilo que subiu de preço. Arroz, quecoi, que está mais caro. Fruta está quase impossível de comprar. Hortaliço ainda dá para comprar, mas frutas está difícil. Sabe o que está por trás de todo esse aumento? Então basta olhar para a janela mais próxima de você. As altas temperaturas, elas não estão afetando só o seu corpo, mas também o seu bolso. Isso porque o calor extremo tem impactado negativamente as culturas que são mais sensíveis. E claro que isso se reflete nos preços. As variações climáticas extremas, com períodos de sol escaldante, seguidos por quedas bruscas de temperatura, têm provocado o amadurecimento rápido de frutas e provocado a perda de muitos outros alimentos. Como não é possível fazer estoque dessas mercadorias, então o preço oscila muito em relação ao mercado. Se aumenta a demanda, como no caso de frutas, esse tipo de coisa que são mais consumidas no verão, o preço tende a aumentar, porque não dá para produzir de uma hora para outra. Se tem algum problema de safra, também não é possível você contornar isso, porque são mercadorias que são produzidas basicamente pela natureza. Para dar conta de toda essa oscilação do tempo, produtores rurais acabam vendo os custos de produção aumentarem. São mais investimentos em irrigação e até no transporte mais rápido. De acordo com o IBGE, no mês de dezembro registraram aumentos produtos como a batata inglesa, que subiu quase 20%, e o feijão carioca, que ficou 13,79% mais caro. Entre as hortaliças, a cebola teve um aumento superior a 40%. Porém, é o morango que leva o título de alimento que mais subiu de preço em 2023. A fruta encareceu 75% ao longo do último ano. E a má notícia é que o cenário não deve mudar muito no início de 2024. Alimentos in natura devem se manter em um patamar elevado, pelo menos durante o primeiro trimestre. Os economistas mandam a gente substituir uma coisa pela outra, mas não adianta. Não é igual. Onde a gente vai parar com esses preços altos do jeito que está? É difícil, né? E a seguir, Guarapari bombando e muita gente aproveitando para ganhar um dinheiro extra. Estamos de volta e que Guarapari é o balneário mais famoso do estado, todo mundo já sabe. Mas você sabia que agora, no verão, a ocupação da cidade chega a quase 300%? E a cidade lotada é a alegria dos comerciantes, que faturam alto na época mais quente do ano. Veja na reportagem de Vanusa Santana e Alex Nepomuceno. Quem quer um pãozinho quentinho aí? É, meu amigo, aqui em Guarapari, quem vai à padaria não vai para comparar 5, 6, 10 pães. Por aqui o sistema é bruto. Ah, bruto e coletivo. Saí de manhã, sem pães, 50, 60, 70. A família Cipriano é da cidade de São Miguel do Anta, em Minas Gerais. Estão desde a quarta-feira na Cidade Saúde. Alugaram uma casa em 26 pessoas. Assim que o sol brilha, tem alguém na padoca, aquela, lá que vende pãozinho, para garantir o capixabíssimo pão de sal. Chega na padaria e não tem pão ainda. Nós chegamos e falamos assim, cadê o pão? Ah, o pão vai chegar só que 20 minutos. Porque a quantidade que tem lá não dá? Dava não. Na praia, o consumo da galera também dá aquela ajudinha. Fizemos a compra na nossa cidade e aqui gasta assim, né, o supérfluo que dá para, que não tem jeito de trazer mesmo. Alguns setores chegam a apresentar cerca de 300% de aumento nas vendas nesse período do ano. Na loja do Ayrton, na Praia do Morro, os recordistas de saída são as cadeiras de praia e sombrinhas. Olha outra mineira aí consumindo. Mas por aqui o consumo tem de ser inteligente. Pelo preço do aluguel, a gente resolveu comprar, que é melhor. Quanto que está saindo o aluguel na praia? Acho que 70 reais o guarda-sol, então não compensa. O comerciante é só sorriso, afinal, a alta temporada é esperada o ano inteiro. A praia, ela triplica de gente, então a gente acaba vendendo mais. A expectativa da Câmara de Dirigentes Logistas de Guarapari é que a temporada registre um aumento de pelo menos 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Tivemos um crescimento muito maior do que esperado, esperava de 8 a 10%. Tivemos um crescimento de mais de 15% na maioria dos setores do Guarapari. O verão está bombando, está muito bom esse verão em Guarapari, estamos satisfeitos e fui surpreendente. Se o comércio formal está feliz na praia, os vendedores ambulantes também comemoram. 150, 200, peitinho de camarão, filézinho de peixe, tem que andar, né? Tem que andar muito, mas vende. Se o comércio de biquíni é aquecido nas lojas, é aquecido também na área da praia, olha só os modelitos, vários, saídinhas, biquínis, ó, saída mais comprida, aqui é uma calça na verdade e tá pensando que não vende não, porque não tem como experimentar? Vende sim, não é isso mesmo? É verdade, você pode tirar o short e colocar na hora. Vai no improviso mesmo? É, vai assim mesmo, pode experimentar. Outro setor que também lucra com os meses de janeiro e fevereiro é o da construção civil. Às vezes o cliente entra no apartamento hoje, os apartamentos cada dia são menores, né? Então ele chega no apartamento, acha que não cabem minhas coisas aqui. Mas quando ele entra e vê o apartamento totalmente montado, decorado, climatizado, ele fala, aqui me encaixa. Na cidade, saúde é assim mesmo, viu? Enquanto uma galera trabalha e lucra, outra gasta e se diverte. Imagens lindas, né? Agora paria a nossa cidade maravilhosa, não é mesmo? E sabe aquele ditado popular que diz que nunca é tarde para estudar? A dona Terezinha é um exemplo disso. Ela não sabia ler nem escrever e passou muita dificuldade. Mas voltou para a sala de aula e quer ser professora. Mala, dado, dedo, fada. A educação significa... Significa tudo, né? Porque a pessoa que não tem estudo, ele não é nada. Sim, a educação é tudo, né? E dona Terezinha bem sabe os apertos que passou com coisas aparentemente simples do dia a dia. Uma vez eu fui fazer minha carteirinha de passo livre. Aí cheguei lá no terminal, fui fazer, eu tinha que preencher uma folha. Eu pedi muita gente para preencher aquela folha para mim. Ninguém preencheu aquela folha. Mas tudo isso ficou no passado, viu? Aos 58 anos, dona Terezinha tomou uma decisão, aprender a ler e escrever. Quando eu me aposentei, né? Que eu parei de trabalhar, aí os meus filhos já estavam tudo estudados, meus filhos já estavam formados. Aí a minha filha falou assim, mamãe, está na hora de você recomeçar. O que você fez, o que você tinha de fazer para nós, você já fez. Agora está na hora de você cuidar de você. E a minha filha, os meus filhos me incentivaram muito. Ela se matriculou no EJA, que é a educação para jovens e adultos. No ano passado, dona Terezinha cursou a alfabetização e o primeiro ano. E tem muitas atividades aí no caderno também. Olha o caderno, está cheio, hein? Esse caderno é as aulas online que eu tenho em casa. A senhora tem aulas online também? Sim, que às vezes, quando eu estou em casa, eu não estou fazendo nada, né? Eu pego, eu puxo as aulas online e vou estudar. Aí eu faço as atividades da aula online, que é isso que é a derrinha aqui. E quantas vezes na semana a senhora estuda lá na escola? Todos os dias, de segunda a sexta. Nossa amiga mora no bairro Planalto Serrano. Ela está entre os 1.270 alunos matriculados no município de Serra. O estado está ofertando mais de 28 mil vagas. A qualquer momento, este estudante, sendo ele jovem, adulto ou idoso, que não conseguiu acessar a educação lá atrás, na infância, ele retorna a qualquer tempo para estudar, para ter o seu direito à educação. Nós temos quase 2 mil vagas nessas 12 escolas em pontos estratégicos para que ela consiga atender ao maior número de bairros. O constrangimento, lembra dele? É melhor nem lembrar, né? Ficou para trás. E não é que até o maridão ficou animado para retomar os estudos? Eu não estava com vontade de estudar, mas agora, como eu estou vendo o esforço dela, eu também quero estudar para aprender, né? Porque eu já sei um pouco, então quanto mais você souber, melhor, né? Em 2024, os estudos vão continuar. Hoje eu já sei preencher as folhas, hoje eu já sei ler as coisas, quando eu passo eu já sei ler, eu vou no supermercado, eu não pergunto mais nada a ninguém, eu já sei o preço, já sei ler as coisas lá no mercado. Estou pretendendo estudar até fazer uma faculdade para me ser alguém melhor na vida, porque eu quero ser uma professora também. Parabéns, Terezinha! E pode se matricular na EJA quem tem mais de 15 anos e quer cursar o ensino fundamental, ou quem tem mais de 18 anos e quer finalizar o ensino médio. Basta procurar a unidade de ensino mais perto da sua casa. E a gente fica por aqui, um ótimo final de semana e amanhã tem TN1, hein? Meio dia e meia. Até a próxima! E aí